Oi pessoal, eu sou a Thaylise, nutricionista da Ocean Drop e hoje eu estou aqui para lançar um novo quadro no nosso canal, que é o Nutri Responde. Bom, eu selecionei então 10 perguntas das perguntas mais frequentes que chegam aqui na Ocean e agora eu vou estar respondendo elas aqui para vocês. A primeira pergunta então, que é bem frequente aqui, é se pode consumir todos os superfoods juntos. Sim, todos os superfoods podem ser consumidos juntos, a única recomendação que a gente passa é que não consuma o cálcio ao mesmo tempo que os outros superfoods. Ele pode ser consumido no dia, junto com os outros, mas não ao mesmo tempo. É legal estar dando um intervalo pelo menos de meia hora a uma hora, porque ele dificulta a absorção do ferro. Então, ele pode interferir nos benefícios dos outros superfoods, mas todos os superfoods podem ser consumidos diariamente. Outra pergunta também, bem frequente, é se tem que consumir durante um período e parar depois. Não, na verdade os superfoods eles são alimentos, eles são super alimentos, que são ricos em nutrientes. Então, não é necessário que se faça uma pausa. Os benefícios eles são adquiridos a longo prazo. Então, é legal que o consumo seja recorrente e não é necessário que se faça uma pausa. Se eu esquecer de tomar minha dose diária, eu espero até outro dia ou eu posso tomar quando eu lembrar? A nossa recomendação é que você tome quando você lembrar a dose recomendada, né? Porque é importante que seja consumida essa dose, né? Então, existem já estudos e relatos que essa dose recomendada é a dose que vai te trazer os benefícios. Se você esqueceu, pode tomar assim que você lembrar. Até a gente tem vários modos de consumo, né? É importante lembrar que estão todos no nosso site. E se você tiver esquecido ou se você não conseguir se adaptar a algum deles, você pode estar alterando de acordo com a sua rotina e com a sua dieta. Mais uma pergunta aqui que é bem frequente. É quem pode tomar e quem não pode? Bom, os superfoods, eles são contraindicados para gestantes, lactantes, crianças menores de 12 anos, alérgicos a frutos do mar. E para quem vai consumir espirulina, no caso a espirulina, ela é contraindicada para fenilcetonúricos. Então, para quem é alérgico, a fenilalanina, porque ela contém esse aminoácido. Então, essa é uma contraindicação extra, né? Fora isso, todas as outras contraindicações servem para todos os superfoods, menos o ômega 3, porque o ômega 3 não tem contraindicação nenhuma. Mais uma pergunta aqui que é bem frequente. É se idosos podem consumir. Sim, eles podem consumir. Não existe uma contraindicação quanto a esse grupo, né? Eles até, os superfoods, eles têm vários benefícios, né? Para essa faixa etária. A espirulina e a clorela, elas auxiliam na pressão arterial, nos níveis de colesterol, de triglicerídeos. O cálcio, ele previne a osteoporose, ele fortifica os ossos. O ômega 3, ele melhora a memória, a astaxantinagem como anti-inflamatório. Então, todos esses benefícios que estão relacionados também nessa faixa etária, podem ser observados e podem ser adquiridos. Então, não existe contraindicação quanto a esse grupo e quanto a essa faixa etária. Quem tem hipotireoidismo, se pode consumir? Também é uma pergunta bem frequente aqui. Sim, não existe uma contraindicação para quem tem hipotireoidismo. Só que a gente sempre faz uma ressalva nesses casos específicos, né? É que se faça um acompanhamento médico-nutricional. Quem tem hipotireoidismo, no caso, tem que sempre estar fazendo exames, né? Observando, né? Os níveis dos hormônios da tireoide. Então, é importante que se esteja fazendo esse acompanhamento. Mas quanto a isso, não tem nenhuma contraindicação. A espirulina, inclusive, ela contém iodo e ela auxilia na regulação dos hormônios da tireoide. Outra pergunta também é qual a diferença do agar-ágar para as outras fontes de colágeno que são comuns no mercado. Bom, as outras fontes de colágeno, elas são de origem animal. Então, elas já vêm no colágeno em si, né? Com esse nutriente em si. O nosso agar-ágar, ele é uma fonte vegetal. Ele é de uma alga, né? E ele faz com que a produção seja de uma forma natural. Então, ele estimula a síntese do colágeno. Ele estimula a produção do colágeno de uma forma natural. Essa é a principal diferença que ele tem dos outros colágenos disponíveis no mercado. Bom, então, outra pergunta que é bem frequente agora, que está chegando bastante para a gente aqui sobre os nossos novos produtos da linha funcional, é se o Fit Audi, ele substitui o uso de espirulina e de agar-ágar. Então, ele não substitui. Ele contém ainda bem gelo e psílio. A quantidade que ele contém de espirulina e de agar-ágar é uma dose, é menor. Porque, junto com os outros dois ingredientes, o objetivo dele principal é aumentar a saciedade. A espirulina já tem outros benefícios, né? Que quando você toma a dose recomendada desse produto individual, já adquire outros benefícios com relação à energia, imunidade. O objetivo do Fit Audi é realmente aumentar a saciedade e diminuir a absorção de gordura. Então, não deve ser um substituto para o consumo da espirulina e do agar-ágar. Com relação ao Fiber também, Fiber Audi, que foi lançado agora, da nossa linha funcional, também se encaixa na mesma questão. Ele também não substitui a espirulina e o agar-ágar. Ele contém uma dose bem menor, ele contém, chega a metade de uma cápsula de espirulina, metade de um tablet de agar-ágar. Ele contém outros nutrientes, outros ingredientes, que são para auxiliar no funcionamento intestinal e na má digestão, para melhorar a má digestão. Então, ele também tem outros compostos que têm esse objetivo e acaba não substituindo, então, os produtos em si individuais. Mais uma pergunta bem frequente aqui, é quem tem pressão alta se pode consumir? Pode, não tem problema, mas é sempre aquele caso que a gente sempre dá a ressalva que tem acompanhamento médico, né, ou nutricional. Só que estudos já dizem que a clorela e a espirulina, elas reduzem a pressão. Então, ela pode ser um superalimento muito legal para quem tem um caso de pressão alta. É até indicado, mas sempre aquela ressalva que se faça um acompanhamento médico ou nutricional, nesse caso específico. E a última pergunta aqui, que eu separei das mais frequentes, é se algum superfood, ele é indicado para anemia. Sim, a espirulina, né, ela é o nosso superfood mais indicado para quem tem anemia. Ela é rica em ferro, então, ela aumenta os níveis de ferritina. E, por isso, então, ela auxilia mesmo nessa melhora de quadros de anemia e na melhora dos níveis de ferritina. Então, a espirulina é o mais indicado. Bom, esse, então, é o nosso primeiro vídeo do NutriResponde. Se você gostou, dá um like aqui. Segue o nosso canal aqui da Ocean Drop. Se você quer saber mais sobre os nossos superfoods, acesse o nosso site aqui na descrição e fique atento que vai ter mais vídeos.